Oi, gente! Vamos lá, então, dar início à nossa aula nesse modelo tipo podcast. É o seguinte, para quem não foi na primeira aula desse outro módulo da gente, que se chama Produção Textual, e a gente vai trabalhar escrita criativa e procedimentos poéticos. Na aula passada, a gente trabalhou com o Ilda Hust, a gente viu o documentário e analisou coletivamente o poema Alcoólicas, e aí vocês fizeram uma análise bem legal, trouxeram muitas contribuições. E é o seguinte, eu pensei para esse módulo, cada aula a gente se concentrar em uma autora, e estudar o procedimento poético, o método dessa autora, e não necessariamente focar em uma escrita criativa livre. Então, na aula passada, a gente entrou em contato com um procedimento mais grandiloquente, de Ilda Hust, e ela falava muito sobre amor, morte, desejo, solidão, esses temas grandiosos, e também num tom bem erudito, filosófico e tudo. Agora a gente vai ver uma poeta bem diferente de Ilda Hust, que é a Ana Cristina César. Bom, quando eu conheci, quando eu li pela primeira vez a Ana Cristina César, foi há muito tempo atrás, antes de entrar no curso de letras, né? E eu achei, assim, a poesia dela diferente de tudo que eu já tinha lido até então. E ao mesmo tempo que era uma poesia desconcertante, estranha em relação a tudo que eu compreendia por poesia, era uma poesia que era muito sedutora. Então, tinha um tom que atraía a gente como leitor. Então, assim, minha pesquisa de mestrado foi sobre a Ana Cristina César, e eu tinha planejado a nossa aula, na nossa aula, a gente ia fazer um pouco esse percurso da minha pesquisa, mas sem aprofundar tanto, porque a ideia é mais fazer uma apresentação da obra da autora e pensar um pouco os procedimentos poéticos, o método de composição dela. Então, é isso. Vamos lá. Sim, a Ana Cristina César, ela foi da geração marginal, lá da década de 70, a chamada também geração mimeógrafo, né? Que foi uma geração de poetas que publicava os livros de modo independente, ali na época da ditadura. Então, assim, a ideia era não publicar pelas grandes editoras, burlar um pouco o mercado editorial, fazer o livro à mão. Por isso que eles foram chamados de poetas imaginais. Então, ela participou aí, junto com esse grupo. Com certeza vocês devem conhecer Leminski, então era mais ou menos a mesma galera. E aí, assim, ela tem uma obra não muito extensa, ela morreu jovem, e a minha pesquisa, ela se intitula, né, aqui, A Linha em Expansão, Palavra, Imagem e Pictografia na Poética de Ana Cristina César. Eu me concentrei em um livrinho dela, que é o Luvar de Pelica, e comparei ele com um caderno de desenhos dela, buscando bem essas relações intersemióticas na obra da poeta, ou seja, essa relação da poesia dela com outras linguagens artísticas, com outras artes. É o seguinte, essa apreciação, esses slides, ele está meio que baseado na minha pesquisa de, na dissertação do, na minha dissertação de mestrado. Mas a minha ideia nessa aula é não aprofundar tanto assim, até porque, assim, a nossa relação com o tempo, com esse modelo de aula é diferente, né, não adianta que eu, a gente não vai ter o mesmo tempo que a gente teria, se fosse presencial. Então, eu vou pular, assim, alguns conceitos. E depois eu mando para vocês o link com a minha pesquisa para quem quiser aprofundar, certo? Então, eu não vou falar de tudo especificamente, até porque tem uns conceitos que eu acho que não seria o nosso foco desdobrar. Mas vamos lá. A obra de Ana Cristina César, ela passou um tempo, assim, meio inacessível, porque ela era, tipo, era toda, ou tinha sido publicação independente, ou tinha uma publicação do único livro, que ela publicou por editora grande, pela brasiliense, eu acho, e estava meio que esgotado e tal. E aí, a Companhia das Letras começou a editar alguns poetas, né, foi o mesmo projeto que tem aquele livro de Leminski. E aí, a Companhia das Letras publicou esse livro aí, Poética, que reúne toda a obra dela. Então, esse livro, eu estou com ele aqui, eu vou abrir só para falar para vocês. Ele tem o livro Cenas de Abril, o livro Correspondência Completa, e o Luvar de Pelica, que foram três livrinhos publicados de modo independente. Tem o livro A Teus Pés, que foi o primeiro livro dela e o único publicado por editora mesmo. E aí, tem duas compilações de poemas póstumos, porque ela morreu jovem, que é o Inéditos e Dispersos e o Antigos e Soltos. São poemas que tinham lá nas pastas dela, no arquivo dela. Basicamente, é isso que está reunido aí nesse livro. A obra dela não é tão grande, como eu já disse. Mas vamos lá. Bom, o capítulo 1 do nosso texto base se centra em uma apresentação de quem foi Ana Cristina César ou Ana C., como ela gostava de assinar. Ela foi publicada pela primeira vez nessa antologia 26 poetas hoje, que foi organizada por Heloisa Buarque de Holanda, onde Heloisa Buarque de Holanda reuniu vários poetas contemporâneos da época da geração marginal. O que é importante, ao invés de adentrar em cada um desses conceitos, de destacar, é que ela tinha uma relação com os contemporâneos dela, e aí eu coloco aqui, tão marginal versus um trabalho mais sofisticado com a linguagem. Mas, ao mesmo tempo, ela se diferenciava deles. Ou seja, a ideia dos poetas marginais era trabalhar com uma linguagem simples, acessível, que tirasse esse tom grandiloquente da poesia, esse tom erudito, esse tom sublime, e fizesse uma poesia do cotidiano super simples, super acessível. Então, assim, a obra de Ana Cristina César tem isso, mas, ao mesmo tempo, ela traz um trabalho diferente com a linguagem. Ela tem uma... Ela é repleta de rupturas, a gente não sabe direito qual é o tema, não tem uma linearidade, então é uma poesia que também tira um pouco o leitor da zona de conforto. E aí ela mistura um pouco esse tom simples e coloquial e acessível com a linguagem mais construída, assim, digamos, um tom mais erudito. Enfim. Então, tá. Eu já falei da geração marginal. Tem a questão gráfica que eu também já falei. Eles confeccionavam os próprios livros. Três dos livros de Ana Cristina César que estão no Poética foram publicações independentes. Aqui, essa questão do conceito de partilha do sensível é de um filósofo chamado Jacques Rancière. Então, eu acho que não vale a pena a gente aprofundar aqui. Depois, quem quiser dar uma lida. Porque a ideia é mais a gente fazer essa apresentação de quem foi a nascer, certo? E aí, uma coisa que eu destaco na minha pesquisa é que ela própria pensou muito sobre a própria geração dela. Então, ela escreveu também para jornal, ela escreveu ensaios críticos, artigos e aí, eu destaquei aqui alguns ensaios e artigos dela nos quais ela pensa sobre a geração marginal, né? Então, tem aqui o Malditos Marginais Hereges, o Poeta Fora da República, o Escritor e o Mercado, Literatura Marginal e Comportamento Desviante e, eita, desculpa, voltando aqui, Os Professores Contra a Parede. em todos esses ela pensa um pouco o que estava acontecendo no contexto social e político dela. Sim, além desse livro Poética que eu mostrei para vocês, porque é um livro super acessível, depois quem quiser ler e tal, vale muito a pena porque ele tem a obra dela toda reunida. Ela tem também um livro chamado Crítica e Tradução que é voltado para produção acadêmica e para produção ensaística dela. Então, tem os ensaios e tem a dissertação do mestrado dela. Então, todos esses artigos eles estão no Crítica e Tradução. É um livro que também foi reeditado e também é bem fácil de achar na estante virtual. Mas, vamos lá. Tem aqui um poema dela que é esse aqui, né? Todos os meus amigos estão fazendo poemas bobagens ou poemas minuto que faz referência aos contemporâneos dela, aqueles poemas mais concisos. Para quem conhece Leminski, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é um poeta mais conhecido. Vamos lá. Ana Cristina César se suicidou com 30 anos de idade. Ela foi uma poeta carioca, não sei se eu falei dessa parte. enfim, ela pulou do apartamento dos pais dela. E, enfim, então foi uma grande tragédia e tal na época. E o que aconteceu é que ela era uma poeta ainda jovem que estava amadurecendo, tinha um livro publicado por editora sem ser editora independente, por uma editora grande. e aí ocorreu uma grande romantização em torno da imagem dela. É sempre algo impactante, a questão do suicídio é algo muito forte, deixa aquela questão, aquele enigma, aquela tragédia, uma dor muito grande para a família. Enfim, então os jornais da época veicularam muito essa questão do suicídio e tal. e aí a obra dela ficou meio esquecida e o foco foi muito para a figura dela, a imagem dela ganhou muito destaque com essa questão do suicídio. E o que aconteceu foi ela, enquanto procedimento estético, utilizava muito a questão do elemento confessional. Então, ela escrevia um livro que era tipo um diário, fragmentário, ela escrevia muito poemas meio correspondência e aí isso também contribuiu para criar aquela questão de, enfim, procurar na obra respostas para a biografia da própria autora. assim. E aí uma crítica e uma pesquisadora da obra de Ana Cristina César, Anitta Costa Maluf, ela traz muito essa questão, né? Coloquei aqui, visão romântica do suicídio e do texto literário. O suicídio enquanto temática periférica na obra de Ana C. O que acontece é que, na verdade, ela não trata da morte, não trata de suicídio na obra, mas aconteceu essa visão romantizada em relação à figura dela surgir por conta do suicídio mesmo. Então, vamos lá. Aqui. Eu trouxe esse poema para, que é um dos poemas que ela traz a questão da morte, mas para mostrar que, enfim, é uma temática que não é tão central. É um dos poemas, assim, entre tantos que não falam de morte, de suicídio, ela tratava muito de questões do cenário urbano, do cotidiano também, e eu vou ler esse poema só para a gente ver, assim, como está essa questão. Quando chegar, quando eu morrer, anjos meus, fazer-me desaparecer, sumir, evaporar, desta terra louca, permitir que eu seja mais um desaparecido, da lista de mortos de algum campo de batalha, para que eu não fique exposto em algum necrotério branco, para que não me cortem o ventre com propósitos autopsianos, para que não jaza no caixão frio coberto de flores mornas, para que não sinta mais os afagos desta gente tão longe, para que não ouça, reboando eternos, os ecos de teus soluços, para que perca-se no éter o lixo desta memória, para que apaguem-se bruscos as marcas do meu sofrer, para que a morte só seja um descanso calmo e doce, um calmo e doce descanso. Então, enfim, ela trata da morte, mas não tem relação com o suicídio, não tem uma questão dramática em torno. Uma outra coisa também interessante é que quando a gente pensa nessa visão romantizada que surgiu em relação à figura de Ana Cristina César e vai ler a obra dela, a gente percebe que tem esse flerte com tom confeccional, tem muita coisa de diário, de carta, mas também a poesia dela é uma poesia que não tem um eu lírico definido, não tem um eu, na verdade. Então, a gente não sabe muito sobre quem é esse eu lírico, não dá para mapear e não dá muito para saber sobre o que não tem um único tema, entende? É mais ou menos assim. Deixa eu ler um outro poema sobre isso para ficar mais claro. para vocês assim, que é algo estou abrindo aqui o poético, que não é algo marcado. Então, não faz sentido você procurar respostas para a vida dela na obra dela, é meio isso assim. Só um segundo. Só um minutinho, gente. A gente está gravando de uma vez só, aí eu separo os poemas, mas não estou achando aqui. Enfim, vou ler um poema do A Teus Pés. Este livro meu filho não é automatismo, juro, é jazz do coração, é prosa que dá prêmio, um T4T total, te lintar de verdade que você seduz, charmer volante, pela pista, a toda, enfia carapuça e cante, puro açúcar branco e blue. É um dos poemas do A Teus Pés. Então, assim, tem vários, vários exemplos, mas eu vou dar continuidade aqui. Nesse subtópico, tradução, traição e transcriação poética, eu também levanto vários conceitos que não é o nosso objetivo aprofundar tanto agora, mas é só para destacar que a Ana C, ela foi uma tradutora, o mestrado dela foi em tradução literária e ela estudou muito a tradução. Então, no processo de composição poética dela entra muito essa questão da tradução. agora mesmo nesse poema que eu li, tem frase em inglês, termo em francês, tem muito isso da outra língua que aparece no meio do poema e tem, teve muito uma coisa assim, ela bota uns versos de outros poetas no meio de um poema dela, que é o que ela chamava de ladroagem. Então, é como se fosse, está dentro do processo de tradução, ela fazia umas brincadeiras, umas brincadeiras mesmo assim na composição dos poemas. Então, é isso, destacar que ela fez muita tradução e que isso estava muito presente nos poemas dela, na própria obra dela. E aí, eu cito aqui alguns autores que ela traduzia e lia, Emily Dickson, Marianne Moore, Sylvia Plath, Catherine Mansfield, que foi a autora sobre quem ela fez o mestrado, Walt Whitman, T.S. Eliot, foram autores que ela traduziu e, enfim, leu, tudo mais. Mas, vamos lá. Aqui, eu vou pular essa citação, foi da dissertação de mestrado dela, ela traduziu um conto, a dissertação de mestrado dela é a tradução de um conto, esse conto Bliss, de Catherine Mansfield. Aqui, sobre o signo da paixão, nesse capítulo 2, eu penso alguns conceitos que podem ajudar a analisar a obra de Anna C. E aí, dentro desses conceitos, eu vou citar alguns, eu falo do não dito, porque, enfim, ao longo dos poemas dela, ela oculta informações, então, é um poema que não tem uma linearidade, a gente fica meio desconfortável, a gente não sabe direito, os versos se cortam abruptamente, ele tem um ritmo cortado, e é isso, então, o não dito está sempre presente, e o não dito é diferente de hermetismo, porque hermetismo é aquela poesia que a gente, que ela pede um conhecimento erudito, e que se a gente procurar um termo e tal, a gente pode chegar a uma interpretação, já no que talvez fosse um pouco o caso até de Hilda Hust, a gente pesquisou alguns termos e pensou sobre algumas imagens, algumas faziam referência a termos bíblicos e tal, e ajudou a gente a analisar o poema, no caso de Ana Cristina César, não, a gente não vai achar, só um minutinho aqui, a gente não vai achar, sim, fui só conferir, estava gravando, a gente não vai achar respostas interpretativas necessariamente fora do poema, embora, claro, tem várias referências, autores, e quanto mais a gente encontra essas chaves, isso também torna a leitura interessante, mas não é uma questão de, enfim, de hermetismo, é mais o não dito, o que o poema esconde da gente. Tá, vamos dar continuidade aqui, sim, outra coisa interessante é a marca do interlocutor, tem muito uma presença do interlocutor na poesia de Anacê, ela sempre fala com alguém, às vezes em um tom de intimidade muito grande, assim como a gente não sabe quem é o eu lírico, a gente também não sabe direito quem é esse interlocutor, como no caso de Hilda Huster, a gente sabia que ela falava com a vida, né, em Alcoólicas, e agora a gente não sabe direito com quem, nem tem eu lírico direito, a gente não consegue mapear, e esse interlocutor também a gente não consegue saber quem ele é, mas sempre tem essa marca do interlocutor e às vezes com muita intimidade, no poema que eu li ela começa com meu filho, né, tem muito assim, esses vocativos íntimos, é, bem interessante, os poemas, e aí, enfim, vamos lá, aqui é um trecho do Luvar de Pelica, que é um livro, uma espécie de diário, eu me centro bem na análise dele, na minha pesquisa, mas agora eu acho que não é tanto o nosso foco, a ideia é pensar na obra em si, eu estou lendo poemas, eu li um poema do Ateus Pés, né, e, enfim, uma apresentação mais geral, mas eu vou ler aqui esse trecho que é o início, a primeira página do Luvar de Pelica, eu só enjoo quando olho o mar, me disse a comissária do Cijete, estou partindo com um suspiro de alívio, a paixão, Reinaldo, é uma fera que hiberna precariamente, esquece a paixão, meu bem, nesses campos ingleses, nesse lago com patos, atrás das altas vidraças de onde leio os metafísicos, meu bem, não queira nada que perturbe esse lago agora, bem, não pega mais o meu corpo, não pega mais o seu corpo, não pega, domingo a beira mar com o Mickey, o desejo é uma apontada de tarde, brincar cinco minutos a mãe que cuida para não acordar meu filho adormecido, and then it was over, viajo no minibus pelo campo inglês, muitas horas viajando, olhando, quieta, então é meio que um diário, tem umas, é como se tivesse uns diálogos no meio, a gente não sabe, pedaços de correspondência, é uma poética bem fragmentária mesmo, esse livro a gente não consegue entender direito, ele parece um diário e aí ele corta para vários lugares, é realmente assim, uma obra que tira a gente da zona de conforto e propõe uma nova forma de ler, poesia. Aqui eu falo também de um outro conceito, que é Vertigem e Bliss. Bliss é o título do conto que ela traduziu na dissertação de mestrado dela e é um termo que significa felicidade, assim, só que na tradução dela, ela traduz por êxtase, que daria uma, que traria um significado diferente, bem diferente, de felicidade. E aí ela repete muito esse termo ao longo dos poemas, é como se ela criasse uma relação com esse termo. e a ideia de Vertigem é essa coisa de você perder o centro, né, você ficar tonto porque você perde o centro, a estabilidade. Então, a poesia dela faz a gente perder a estabilidade, muitas vezes, a gente não sabe sobre o que o poema fala de modo objetivo, linear, e assim vai. Eu tô querendo achar aqui um outro poema pra ler, pra ver se a gente pensa mais sobre isso, da Vertigem. Deixa eu colocar aqui. Não é isso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o A Teus Pés. Tem um poema chamado Sete Chaves. Vou ler aqui. Vamos tomar a chá das cinco e eu te conto minha grande história passional que guardei as sete chaves e meu coração bate incompassado entre gufretes. Conta mais essa história. Me aconselhas como um marechal do ar fazendo alegoria. Estou tocada pelo fogo. Mais um romã a Clé? Eu nem respondo. Não sou dama nem mulher moderna. Nem te conheço. Então, é daqui que eu tiro versos desta festa com arbítrio silencioso e origem que não confessa. Como quem apaga seus pecados de seda, seus três monumentos pátrios e passa o ponto e as luvas. é isso assim, essa coisa da vertigem do segredo, do não dito, de várias vozes no mesmo poema. São não só o interlocutor como diferentes vozes se entrecortando, então corta de um diálogo para outro. É mais ou menos por aí assim que a poesia de Anasce vai. Aqui eu coloquei também uma sequência de versões de fragmentos. Fragmentos, que já diz tanto, né? Isso. É fusão de palavras, aventura de registrar a fenda, desistir da fluência, de todos os truques, da bruta castidade. Me reconheciam em versos naquele tempo. Qualquer coisa tua me lembra a mãe difícil percorrer naquele tempo as mesmas formas de pureza recusada. A dúvida, a pele que refaço. E o outro conceito que eu utilizei assim para ler a poesia de Anasce foi essa ideia dos abismos. E aí eu usei no sentido de trabalhar a relação que ela traz na obra dela com outras artes. Com a música, tem uma coisa de citar uma música no meio do poema. Muitas vezes, música pop ou o próprio jazz fazendo uma referência ao ritmo da própria escrita dela. Muita coisa de linguagem visual também, cinema, linguagem pictórica fazendo referência a uma obra, a um quadro. Então, eu explorei muito isso na poesia de Anasce. eu acho que eu não vou dar tanta continuidade porque assim, nessa minha pesquisa eu foquei no Louverde Pelica, que é um dos livros que ela publicou de modo independente, e num caderno de desenhos dela, que é o caderno de Portmose, que ela fez vários desenhos e tal. E aí, meio que eu comparei os dois. eu acho que eu não vou tão além porque aí, enfim, eu adentro em outros conceitos, outras teorias e trago também referências da linguagem visual. Então, assim, é um aprofundamento nessa obra. A ideia mais, assim, dessa aula é apresentar Ana Cristina César. Claro que quem quiser, eu vou mandar o link do texto para vocês, se vocês quiserem ler e aprofundar. Mas, enfim, aquele estudo analítico, né? A gente vai e, tipo, aprofunda bem. Mas, assim, uma obra que eu indico muito é o A Teus Pés, que foi o único, o único livro dela que ela publicou mesmo por editora mais famosa. E é um livro muito, muito interessante, assim, ela já estava num processo mais maduro e para a gente conhecer mesmo a poesia dela. Eu vou mandar alguns vídeos também para vocês de pessoas falando sobre a poética dela. Uma outra coisa que eu acho que tem muito na poesia de Ana Cristina César é... Então, assim, tem tudo isso. Né? Essa poesia vertiginosa, meios que não tem um centro, que não tem um eu lírico definido, nem tem um interlocutor definido, mas, ao mesmo tempo, passa essa ideia de algo íntimo e algo confeccional, mas aí não confessa, é tudo um jogo. É uma poesia muito trabalhada, depois que a gente lê, assim, os ensaios críticos dela e... e os trabalhos de tradução, a gente vê que tinha um estudo, assim, isso enquanto procedimento, tanto que ela... o poema diz que não é automatismo, né? A gente... passa a ideia de uma linguagem livre, mas, na verdade, é super trabalhada. Mas, assim, tem um efeito bem diferente, assim, de outras... de outros poemas mais tradicionais. Então, é mais ou menos isso que... eu ia falar alguma outra coisa, mas já esqueci. Não quero que isso fique tão grande também, nem tão prolixo. Vou ler mais um poema aqui dela, que também tem... esse poema tem super a ver com a ideia de não dito. Tenho uma folha branca e limpa à minha espera. Mudo o convite. Tenho uma cama branca e limpa à minha espera. Mudo o convite. Tenho uma vida branca e limpa à minha espera. Como eu não estou aqui, eu não coloquei esse poema, não dá para ver, mas ele tem uns cortes de versos, uns espaços, e ele explora a questão gráfica. Uma coisa também que a geração dela explorou. Então é isso. Eu podia passar várias horas aqui escolhendo poemas para ler. É muito bom. Vou ler mais um aqui para a gente fechar. Esse poema me leva muito à questão dessa coisa dela roubar versos e colocar versos de outros poetas no meio dos próprios poemas dela. Vou ler aqui. Enquanto leio, meus seios estão a descoberto. É difícil concentrar-me ao ver seus bicos. Então rabisco as folhas deste álbum, poética quebrada pelo meio. Enquanto leio, meus textos se fazem descobertos. É difícil escondê-los no meio dessas letras. Então me nutro das tetas dos poetas pensados no meu seio. Então assim, é isso. Se vocês quiserem aprofundar a leitura, vou mandar o texto. Espero que esse formato tenha ficado... Espero que esse formato supra as nossas necessidades. A gente vai se falando. Vai pensando outros formatos caso esse não funcione tão bem. E é isso. Fiquem bem aí nessa temporada de Corona. A gente vai trabalhar com um tempo mais flexível. Acho que vocês têm o fim de semana e a próxima semana para ir me dando retorno. Imagino que a maioria de vocês esteja mesmo em quarentena, já que a grande maioria é professor e professora. E é isso. Vamos pensar mais a nascer. Ficou um pouco acadêmico porque é baseado nessa minha pesquisa. Era a base que eu tinha teórica para apresentar. mas a gente pode ter conversas mais informais no nosso último encontro. Sobre nossas produções eu pensei em criarmos um Instagram para vocês postarem as atividades que eu vou propor eu vou propor depois para vocês no grupo mesmo do WhatsApp. Vou colocar algumas propostas tanto de resenha crítica quanto de produção expressão criativa. E aí eu pensei em a gente criar esse Instagram dar o nome e a senha para todo mundo e aí a gente vai ter esse registro das atividades de vocês de forma não tão rígida. Quem quiser vai postando nesse tempo que a gente vai ter uma flexibilidade maior de tempo e aí no fechamento da nossa disciplina a gente analisa o que é que a gente conseguiu colocar de conteúdo até lá. Eu vou propor resenhas críticas em relação às poetas que a gente está estudando e vou propor também produções criativas para vocês. Vou dar algumas possibilidades para vocês. e é isso fiquem bem vamos falando beijão.